E olha, eu comentava aqui que esse fim de semana foi repleto de muitas operações, né? Inclusive, a Polícia Ambiental de Três da Goz realizou também uma mega operação pra coibir a pesca predatória, e não só na nossa região não, mas em todo o estado. E hoje, sai o resultado da operação. Nós conversamos com o comandante da PMA de Três da Goz, que tem mais informações, põe pra mim na tela do Pulseira de Prata. Roda lá! A Polícia Militar Ambiental encerrou neste domingo mais uma operação Semana Santa no Mato Grosso do Sul com o intuito de coibir a pesca predatória nos rios do estado. Em Três Lagoas, a operação se concentrou nos rios Sucuriú, Paraná e Rio Verde. Segundo o comandante da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas, Capitão Fábio Rocha, nos últimos anos, a PMA vem registrando uma queda nos números de autuações, resultado do bom trabalho de fiscalização realizado na região. Então, a operação foi bem produtiva, né? A gente já fez um trabalho forte antes de iniciar a operação Semana Santa, já sabendo que a pesca é intensificada nesse período, né? Então, a gente já teve bons resultados anteriormente. Focamos principalmente aqui no Rio Paraná, próximo da usina do Jupiá. Na quinta-feira a gente fez a Feira do Peixe, não encontramos nenhuma irregularidade. E aí, no final de semana, nos friados de sexta, no sábado e domingo, a gente focou no Rio Verde, aqui a gente tem um posto avançado da Cachoeira Branca, em Água Clara, e foi bem produtivo. Tivemos quatro conduções para a delegacia, apreendemos um arpão, apreendemos uma rede de pesca de aproximadamente 60 metros. Então, a gente avalia que já, ao longo dos anos, vem tendo uma redução nesse número de autuações nossas. Acho que porque o nosso trabalho está sendo bem feito e a população está sentindo ali que não vale a pena cometer a pesca predatória ou fazer a pesca sem licença. Este ano, a operação durou cinco dias e reuniu cerca de 300 policiais, que foram espalhados por todo o Estado em bases específicas. De acordo com o comando, aqui da PMA de Três Lagoas, a operação foi significativa e os resultados foram positivos. Os números de conduções deste ano foram maiores se comparados ao ano passado. Porém, o número de apreensões de utensílios de pesca irregular foi bem menor. Tudo isso atribuído à mudança de foco da atuação da operação para este ano. Em relação ao ano passado, a gente teve uma redução em algumas autuações, por exemplo, de licença de pesca. Mas, ano passado, a gente fez uma atuação maior no Rio Sucuriú e no Rio Paraná, na montante da usina Jupiá. Então, naturalmente, é um local que tem mais pescadores, então a gente efetua mais abordagens e, normalmente, tem um resultado melhor. Este ano, a gente teve um outro foco, que é um local que é pouco policiado, mas é um local importante, onde tem espécies de peixes nativos que são importantes à preservação deles. Então, por isso a redução. Mas, de qualquer maneira, a gente teve quatro condições para a delegacia. Ano passado, foi somente uma. Só que, em compensação, ano passado, a gente apreendeu sete redes de pesca e, este ano, foi somente uma rede. Mas, no Rio Verde, normalmente, a gente não faz grandes capturas de grandes apreensões de redes de pesca. De acordo com a Polícia Ambiental, nesta operação, a polícia abordou 79 pessoas, 28 embarcações e 4 veículos. Quatro pessoas foram conduzidas para DP, foram lavrados quatro autos de infração e apreendidos uma rede de pesca, um arpão e uma embarcação. É uma característica do nosso estado, né? A gente tem grandes rios, tem uma fauna aquática reconhecida por pescadores do Brasil inteiro. E a Polícia Militar Ambiental, ela tem uma atuação bem presente aqui nos rios. Então, assim, a gente ouve muito pescadores de outros estados relatarem que aqui no Mato Grosso a fiscalização é bem intensa e que, com frequência, essas pessoas se deparam com uma viatura nossa, com uma equipe nossa da Polícia Ambiental. Isso é bom não só para Três Lagoas, mas é bom também para a corporação, né? Essa fama de ter essa fiscalização mais efetiva. É bom, a gente fica muito feliz, né? Você vê que o Mato Grosso tem uma legislação bem restritiva da pesca, né? E é muito importante essa presença nossa. Eu acho que esse trabalho da Polícia Ambiental é fundamental para a gente preservar a nossa fauna, nossos rios aqui do estado. E gerar, querendo ou não, se você tem o pescado aqui, o turismo continua sendo fomentado, né? E aí vem mais turistas com esse intuito de fazer o pesque-solte. E essa cultura, essa disseminação de cultura de pesque-solte, de preservação do meio ambiente, a gente vai conseguir preservar os rios para as próximas gerações.